Tá, te ajeita aí, não puxa o fio da minha roupa nova. Te conforta aí. Viu? Posso começar? Hoje nós vamos falar sobre sobreposição. Esse truque de styling, que além de trazer muito mais estilo, ainda ajuda muito a nossa regulação de temperatura pra próxima temporada que já está chegando. Bora lá então, tenho certeza que vocês vão gostar dessas dicas. Eu sou a Elisa Bloch, personal stylist. E esse aqui é o Supla, que hoje resolveu fazer parte do nosso conteúdo. Ele ainda deu um... Inclusive, ele tá combinando comigo, né? Olha lá. Oi, gente, eu sou o marido dela. Vim aqui pra atrapalhar o vídeo. Desculpe. Tá tudo certo. Vamos lá. A família inteira. Só falta o Arthur. Só falta o Arthur. Mas antes de assistir o vídeo, não esquece de me seguir nas redes sociais. É arroba personal stylist na blog, tem dica de moda e estilo todos os dias por lá também. E de fazer parte da lista de espera pra abertura das novas vagas do Clube Transforma o Seu Look. O meu clube por assinatura, onde nós temos um contato muito mais próximo e direto com aulas ao vivo toda semana. O grupo no Telegram, enfim, um monte de coisa bacana. O verão tá chegando no fim, né? Estamos começando os primeiros dias aí já na contagem regressiva pro outono. Nós temos alguns dias já, algumas noites já um pouco mais fresquinhos. Aqui no sul nós tivemos alguns dias bem fresquinhos. Tava uma delícia. A gente não precisava nem ligar o ar-condicionado pra dormir. Mas nós temos ainda muito calor pela frente. E nesse período aí de mudanças de temperatura, de meia estação, é muito comum a gente não saber o que vestir. Porque a gente fica, de fato, de manhã passa frio, a tarde passa calor. E aí a gente fica aí na dúvida, né, de como se vestir adequadamente. A sobreposição é um ótimo truque de estilo. A gente faz uma... A gente coloca uma peça mais, enfim, mais cavada embaixo e sobrepõe com alguma outra peça que a gente pode brincar aí não só com movimento também, mas também de trazer estilo e, claro, esse conforto térmico. Outra dica que eu gosto de dar bastante nesse período de meia estação é manter uma parte do corpo exposta, com a pele exposta, e a outra parte mais tapadinha. Por exemplo, calça e regata ou manga longa e pernas de fora. Acho que essa é uma boa dica também. Bom, hoje eu vou mostrar, então, alguns looks que eu criei com sobreposição. Sobreposição. Eu acho que a sobreposição, gente, é excelente pra esse período de meia estação. E aí em todos os looks que eu utilizei, eu fiz uma sobreposição com a minha regata The Perfect Top, que é essa blusinha aqui bem justinha da Insider Store. Por quê? Porque uma dica que eu acho muito importante quando a gente vai fazer sobreposição é cuidar pra parte de baixo ser bem justinha, bem grudadinha no corpo pra não dar muito volume. Quando a gente coloca, faz uma sobreposição de uma peça com muito volume na parte de baixo, muito grossa, com muito volume, que tenha muito movimento e coloca outra por cima, pode ficar um acumulado de tecido em determinadas regiões que vai prejudicar a silhueta e visualmente também não fica bacana, fica aquele tecido ali todo amontoado, não é legal. Então tenham esse cuidado. Eu usei o meu The Perfect Top, que é esse topzinho aqui, que eu acho bárbaro da Insider, porque é o seguinte, ele tem um tecido ultra macio. Gente, ele não dá bolinha, tá? Eu já lavei as minhas milhares de vezes, porque eu uso muito essas regatinhas. E ela não dá bolinha. É um tecido de muita qualidade. Ele tem regulação térmica, porque o tecido dele absorve muito rapidamente o nosso suor, a gente usa no momento que a gente vai suar, e evapora muito rápido. Isso ajuda no conforto térmico, auxilia também na eliminação de odor, né? Naqueles dias de maior calor, onde a gente sua um pouco mais. Eu acho isso super importante e também é uma questão pela nossa saúde. E o legal também desse top é que ele é duplo aqui no busto, tá? Ele tem mais um tecidinho aqui embaixo. E ele tem uma casquinha bem fininha, que é removível. A gente pode tirar ela e botar. Mas eu acho legal porque ela tapa bem aqui o bico do seio, não fica marcando. Então eu acho que fica super elegante também, né? Não fica marcando ali o busto. Bom, lá no site da Insider tem meu cupom, que está válido pra todo site. Não só pra linha feminina, mas pra linha masculina e fitness também. Então bora, vamos aos looks que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Primeiro look, então, eu fiz com o meu The Perfect Top, que tem esse tom de beige, tá? Que eu amo. Ele é bem próximo, um tom muito próximo do tom da minha pele. Inclusive, quando eu coloco camisas transparentes, que eu não quero mostrar o sutiã, que eu não quero fazer aquele contraste com o sutiã, eu coloco essa regatinha e eu acho que ela cumpre muito bem esse papel, assim, de ficar invisível embaixo da blusa, da camisa. E me traz conforto, segurança, enfim, tranquilidade de não estar mostrando nada demais no meu corpo. Então eu coloquei ela com uma mini saia preta de couro, tá? Então eu criei um look, assim, mais verão e joguei por cima uma camisa branca. E deixei ela um toque, assim, mais descolado com a camisa. A camisa tem bastante movimento, então ela traz esse visual, assim, mais estiloso. E ao mesmo tempo, eu acho que fazer uma sobreposição com camisa, eu acho super moderno. Mas até eu acho mais cool do que o blazer, tá? E a gente consegue fazer uma regulação térmica. Ela não fica quente demais, porque a camisa é mais fina do que o blazer. Não tem forro, enfim. Então a gente fica, é uma terceira peça, mas ao mesmo tempo, super descontraída, mais casual. Aí eu coloquei nos pés uma sandália, uma mule, bem baixinha, bem neutra, pra também não ter muito impacto na minha produção. Simplesmente pra cumprir o papel ali de proteger o pé. O segundo look, mantive o meu mesmo Perfect Top Beige. E eu criei um look All Jeans, que é uma grande tendência da temporada. E eu coloquei aqui, daí com a calça, fazendo aquela, lembrando aquele truque que eu gosto de fazer na minha estação, que é tapar as pernas e manter os braços de fora. Então eu coloquei com um colete jeans, e coincidentemente não é um conjunto, tá? Coincidentemente é um jeans muito próximo, que é um cuidado que eu gosto de ter. Então o jeans da minha calça e o jeans do colete ficaram bem, um tom bem próximo. Achei que ficou um look monocromático, bem alongador. E coloquei nos pés uma rasteirinha. Eu acho que esse aqui é um look perfeito pro final de semana. Eu dei uma dobradinha na barra da calça, pra deixar o ossinho do tornozelo aparecendo, que eu acho que é um truque também alongador, bem bacana. E coloquei uma rasteira nude, justamente pra ela sumir no pé, pra ela não ter informação nenhuma, pra, assim... Ela é só um detalhe ali, só cumpre o papel de, também, de calçar os pés. E eu coloquei ali um cintinho, que ele... Gente, esse cinto, eu não sei quantos anos ele tem, mas seguramente mais de 10 anos. Muito mais de 10 anos. E ele parece uma corda, assim, todo de couro. E eu acho que ele só dá o arremate, assim, só dá o acabamento ali no cinto, que eu acho que é imprescindível pra ficar um visual mais polido. Já com o meu terceiro look, eu coloquei essa regatinha aqui, que é a regatinha Bordô, que ela tem o mesmo papel de usar, também, embaixo das camisas transparentes. O Bordô, gente, eu não sei o que acontece com o Bordô, mas ele também some embaixo das roupas claras, transparentes. Eu acho que é uma excelente cor pra gente ter de fazer de investimento. E outro detalhe, que eu até esqueci de comentar com vocês, no inverno, eu uso muito essas regatinhas, sabe pra quê? Pra usar embaixo de tricô. Às vezes, aquelas básicas, mais justinhas, gente, é super confortável colocar essas regatinhas embaixo, porque não fica pinicando do tecido do tricô. Eu acho essencial pro nosso dia a dia. Bom, daí aqui eu coloquei com a mesma saia de couro do primeiro look. A gente pode substituir também por um short de alfaitaria preto, acho que fica bem bacana também. E eu coloquei aqui uma bota de cano longo. Gente, já ficou um look mais sofisticado. E aí, pra combinar com a bota de cano longo, eu joguei um blazer por cima. Olha que bacana que ficou. Eu adorei esse look. É um look também já pra dar uma saídinha à noite, pra gente mostrar a versatilidade desse top, sabe? Ele vai comigo pro parque num look all jeans, num final de semana, vai fazer um passeio super descontraído, e eu também consigo sair com ele à noite. Então, acho que essa versatilidade é incrível pro nosso guarda-roupas. E o meu último look, eu coloquei a regatinha com esse conjunto de... Todo em linho, que, gente, eu acho ele muito chique, tá? Eu, a calça dele, o modelo de calça de alfaitaria, com calça bem na linha da cintura, todo em linho, o colete, né? Esse shape de colete de alfaitaria, super chique. E olha, ficou um equilíbrio perfeito, um tom sobre tom, tons terrosos, que traz bastante sofisticação pra nossa produção. A gente pode usar tanto durante o dia, quanto no dia a dia, no trabalho, final de semana, enfim, em várias ocasiões, com essa sobreposição e mantendo também aquela regrinha que eu falei pra vocês, que eu gosto de usar muito na meia-estação, cobrindo as pernas e deixando os braços expostos pra trazer esse conforto da meia-estação. E aí, gente, eu quero saber o que vocês acharam dos looks, desses truques, desses vários truques que eu falei pra vocês, de estilo, que vão auxiliar aí na nossa regulação térmica, na troca de estação, que vai acontecer já, já. Já tá aí, nosso outono já tá chegando, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de usar o cupom lá no site da Insider. O link tá aqui embaixo, na descrição, é só clicar aqui pra vocês serem direcionados diretamente pro site da Insider e conferir lá os vários produtos incríveis da marca, tá? Beijão bem grande, bem especial. Ah, e não esquece de curtir o vídeo, tá? É bem importante pra esse vídeo espalhar mais na rede, né? O YouTube entende que ele é mais... Ele é interessante, espalha mais. E também de me seguir lá nas redes sociais, tá? Beijo bem grande e até nos próximos encontros. Tchau, tchau.